Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha aqui Jorando como Vals E galera, eu preciso fazer um tratado de paz, né Eu tô com Call for Pits aqui, ó Isso aqui já tá bem ruim 0.06 de hora exaustion Mensal É muita coisa Eu tenho alguns pontos diplomáticos aqui que eu poderia gastar nisso Mas Eu realmente preciso fazer esse tratado de paz aqui Vou chamar esse cara que tá fabricando Esse trocinho aqui, meu Deus, olha a bagunça Essa sede aqui aconteceu Eu vou trazer você pra cá Na verdade, como esses caras espalharam pra cima Todo mundo lá pra cima, tá vendo Eu vou fazer essas sims aqui É, a gente vai fazer isso A gente vai fazer isso, vale a pena Tá Meu cara tá voltando Thank you Voltou, eu preciso fazer paz com o Gujarat Primeiro eu vou fazer com você Pra pegar uma graninha aqui, é isso, né Perfeito Thank you Esse forte aqui eu posso manter ele por enquanto Mas aparentemente eu não posso fazer core Eu tô em guerra com o Gujarat, provavelmente Eu vou fazer paz com ele agora também Deixa eu ver essa colisão Que hoje vai gostar menos ainda de mim Vai dar pra pegar uma grana e eu vou pedir pra ele tirar esse monte de core de mim Isso aqui vai me dar prestígio E além de prestígio, esses lugares vão ter mais rebeliões de Gujarat, né Como que eu tô de prestígio? 71 Tudo bem, ok? A gente vai aproveitar esse prestígio Thank you Thank you Thank you Perfeito, perfeito Ok? Deixa eu fazer esse core aqui Vou aumentar isso aqui Fazer esse core aqui Não dá pra aumentar nada Aqui eu já posso colocar um estado E na verdade nós já vamos colocar Vou colocar jeans aqui pra fazer uma grana Estou ok Se os caras estão fazendo Pedindo tratado de paz Mas eu ainda não vou fazer Além disso eu posso passar isso aqui Vamos passar Virei em grana Beleza Eu consigo Falar em grana Eu consigo pagar minha empresta Consigo Ops Oh, caramba Foi sem totalmente sem querer, galera Ok, ok Vou ficar bem de olho nisso aqui Deixa eu olhar pra ele Você vai pra cá não, né Vou derrubar isso aqui Estou quase clicando aqui Vou tentar derrubar isso aqui logo Eu acho que eu estou à frente da tech militar É, vamos clicar, galera Vou acabar com essa Com essa siege aqui Vou tentar tirar esse cara da guerra logo Os caras estão desfazendo a siege aqui, tá vendo? Tanto faz, whatever Aquilo ali eu retomo rapidinho O importante é fazer o what is option aqui pra Vigerniger O que é importante é fazer o what is option aqui pra Vigerniger O que eu vou fazer aqui é habilitar o Defensive Edict Perfeito Vou falar no Defensive Edict Deixa eu ver onde tem edictos aqui Você, por exemplo, está com o Defensive Edict também Ok, tanto faz Vamos lá Faz sentido ter Defensive Edict Isso aqui é ruim, tá? Essa região aqui é uma região que provém muito dinheiro pra mim Então aquilo ali que está acontecendo é bem ruim Eu estou fazendo muita grana agora Uau, por que eu estou fazendo tanta grana assim? Eu perdi algum lugar Não Uau, 10 no Catos? Por quê? Vassalos Spies of War, talvez? Hum, interessante Por que vocês não vieram pra cá? Pera, aqueles caras estão fazendo uma zoeira infinita, né? Eu preciso que você caia Eu preciso que você caia Você vem pra cima E daí eu vou reunir esse exército aqui pra brigar Enquanto esse exército aqui faz SIS Obviamente que ele não caiu Cara, eu sou muito ruim de SIS Sério, olha isso 71 28 42 Não cai Posso que eles já tiraram a SIS aqui, né? Não, ainda não Ok O legalismo Pongab Venha se unir aqui a mim Isso aqui deixa eu desativar Não precisa se unir a mim A esse cara aqui, pelo menos Vocês, por favor, façam SIS aqui Essa SIS aqui já foi Eu quero que Bijalpor Segura isso aqui, por favor Esse exército aqui Eu gostaria Gostaria de reunir ele aqui Vou usar ele pra atacar Esses exércitos agora Essa bagunça que tá aqui, né? Uma bagunça Como é que tá meu limite Não posso fazer meus rendimentos Eu realmente precisava de meus rendimentos Mas, enfim, eles vão Você tá sem saber o que fazer Você está completamente sem saber o que fazer Vem aqui e se unam Se você já quiser se entregar Eu só quero grana e war reparations Grana e war reparations Tem muito mais que eu possa fazer Deve soltar um cara aqui Mas, eh Grande war reparations Meu tratado de paz Seria até Quando com você? 41 Isso aqui tá ótimo Deveria ser alguma coisa assim Eu vim pra cá Esses caras já Esqueceram desse cara aqui Eu poderia ir pra esse tratado aqui Sem grandes problemas também War reparations Teria que ser assim 43 10 anos de tratado Basicamente os mesmos Iriam continuar não gostando de mim Ah Guil Não se importa Esse cara aqui é Guil Não se importa Kimer vai se importar um pouco Hum Mas eu acho que vale a pena Terminar isso aqui logo Ah, na verdade não Porque Eles nem estão fazendo Sidney Preciso ficar Agora Deslizando o brinquedo Liberdesar 5% É bem ruim É bem ruim Tipo É bem ruim Aqui tem bastante débito O João Pus Não tem tanto assim Você tem 85 Do carto de débito Uau Tá Vamos Pagar Isso aqui quase zerou Praticamente Perfeito Esse cara aqui Esse cara aqui Me assistam Ok Direto pra capital Diretinho pra capital Chamar esse cara De volta Isso aqui eu vou passar Pra Bijol Por segurar pra mim Esse cara aqui agora Eu vou Eu vou Não vou dividir Não vou fazer Total carpet Sidney com esse cara Porque Bijol Não pode ter Alguns exércitos aqui Então Como eu não Não consigo Ficar de olho O tempo todo Vou fazer só Parte E enquanto isso Eu vou tentar Parar aquele cara De fazer Sidney Na minha capital Acho que vai dar tempo É Acho que vai dar tempo O seu melhor Cara de briga 4-3 É Aparentemente 4-3-1 4-3-1 Eu deveria Aproveitar Esse 100% É Vamos fazer isso Galera Eu vou Sorry Fábio Vou pegar você E vou contratar O Fábio Júnior Fábio Siqueira Júnior Pronto Ah Não Vamos de novo Fábio Fábio Siqueira Neto Ok É disso Que nós estamos falando O cara é um monstro O que mais Que a gente passou Aqui Você O que eu faço Ganha alguma coisa Em algum lugar É isso Pegamos então Acho que eu devo ter core Em meio mundo Agora De fato eu tenho Ah Ratampur Falou Ratampur Se de construir em você Meus tratados Vários tratados caíram Inclusive o seu Você não vai declarar Você não vai declarar guerra em mim Enquanto essa guerra sua Não acabar Você vai se juntar Com a lisão Provavelmente Então enquanto eu não Finalizar essa guerra Eu estou tranquilo Eu tenho que ficar de olho Nisso aqui E isso vai trazer Ratampur Eu quero finalizar Algumas guerras Primeiro Antes de chamar Esse cara Para minha Antes de entrar Em guerra Com esse cara Melhor dizendo Senta parado Aqui Acho que dá para pegar Você aqui Com dois canhões Dois canhões Versos um Acho que os dois Devem ganhar Vamos ver um para cá Ops Também vem para cá Falei que eu não ia dividir Mas eu não me aguento Ok Ok Mas não preciso Isso aqui caia Missouri É aqui embaixo Batalhas estão acontecendo Ok Pronto Aquilo ali deve dar Jeito naquilo ali Preciso que isso aqui caia Eu realmente preciso Que isso aqui caia Preciso tirar esse cara O mais rápido possível da guerra Ok Isso aqui está bonito até O Jannigan está praticamente Todo feito Pera O que aconteceu? No tratado de paz Que você caiu? Não Ok Por um segundo Eu fiquei preocupado Galera Por um segundo Eu fiquei preocupado Posso dar tech up Inclusive tech diplomática Não Eu vou diminuir isso aqui Tudo está sendo feito Core Perfeito Como é que está meu Debaracombra Acho que eu já olhei esse lugar São lugares que eu não consigo aumentar a estabilidade Aumentar a autonomia Perdão Poderia tentar aumentar a minha estabilidade Não seria ruim Tem 800 pontos É, vamos fazer isso Me dá mais alguns pontos Menos de redução Menos de redução nacional Mas vale a pena Três regimentos ali perdidos Mas por enquanto está ok Ok Essa batalha aqui já foi Os caras estão vindo Vou aproveitar e topar com eles aqui Pungiab Obviamente não está comigo Está lá atrás fazendo Sabe-se lá Deus o que Sabe-se lá Deus o que Pungiab O que você está fazendo Vai ser agressivo Pelo menos Estão se movendo para cá Eu não vou ganhar para você Fala sério Eu acabei de aumentar a estabilidade Qual a chance Disso Fala sério Todos os meus Royal Marines caíram É, o que é Não, pera Foi meu herdeiro que morreu Não, foi a Consor Não, foi meu É, ok O que é O que é Acho que eu vou te pegar Não ganhei penalidade Preciso rolar bem Ralei muito bem Esse cara vai tomar Steak Wipe Quase Reuni esses exércitos aqui Perfeito Eu faço essa seija Por enquanto Estou ok Meu Deus Que caos Está isso aqui Galera Olha isso Acho que eu preciso Declarar algumas guerras Ainda Eu deveria me fazer Seija aqui Isso aqui Deveria cair Ah, thank you Thank you Thank you Reúnam ali E a gente vai sair daqui Lidar com essas Rebeliões Ok, ok Aqui está Indo para cá Estou ok Na verdade Estou saindo Pronto Está vindo para cá Preciso concentrado Para o movimento Vou te pegar aqui Estou gastando Muita grana Nessa brincadeira Não é o melhor lugar Para se atacar Mas ok A moral deles Está bem baixa É Foi isso Teak Wipe Agora deixa eu Me mudar Com essas Rebeliões Vou deixar os Ticks mensais Acontecer Os caras Estão descendo Estão Geralmente ok Posso pedir pontos Imagina eu que sim Posso pedir pontos Diplomáticos E aí Dos genes Eu quero Isso Posso Um templo Diminuir A corrupção That's good Na verdade Isso é maravilhoso E agora Eu quero Os pontos Thank you Essas coisas Eu não posso Fazer em um Certo Só em 46 Mas putz Eu não faço Nada E você Nada Ok Minha corrupção Está aumentando Muito rápido É É É o que É Galera Tem muito Que eu posso Fazer Estão fazendo Aquilo ali Mas não Vou pegar Esses caras Aqui Nesse forte Um lugar interessante Pra eu Atacar eles Ah Vocês estão fazendo Essa zoeira Deixa eu fazer Esse tratado Aqui Então 43 46 Pegando uns 35 De Educação Só isso aqui Thank you Ou seja É core Ah Provavelmente Eu não posso Pegar você Porque É Deixa eu Aumentar Isso aqui Aumentar Isso aqui Tá Lidar com Essa Rebelião Mais tarde Possível Esses caras Aqui Já estão Positivos Esse cara Que eu vou Deixar Mais um Pouco Ele ainda Não Na verdade Ele não Entrou na Colisão Não Entrou na Colisão Eu acho Que a resposta É não Certo Não Tá Tá aqui Tá aqui Ok Estou melhorando Estou melhorando Vamos Fazer Isso Agora Os caras De mais Aparrente Ele não Precisa Estar Lá Não Volta Ó Ok Já lidei com Esses problemas Aqui Vou olhar Para isso Aqui Debaixo Maravilhoso Vamos Lá Pegar Esca E Jairnegar E Esse exército Estão Aqui Eu preciso Lidar Com Esses Exércitos Mesmo Se eu Quiser Fazer Fone Exation Neles Tem Tudo Isso Aparentemente Kimmer Ainda Não Vai Sair Da Coalizão Dessa Forma Vou Mandar Uma Grana Para ele Com 75 Ducatos É É Nóis Jairnegar Tá Fazendo Uma Zoera Provavelmente Eu tenho Que Pegar Dinheiro De Você Né Isso Já Leva Minha Paz Lá Para 501 Dinheiro E Reparências Isso Provavelmente Vai Tem Que Acontecer Agora O Que Eu Gostaria De Fazer De Repente É Pedir Para Você Devolver Seus Cores 52 52 É Na Verdade Não Faz Diferença Eu Pegar Para Mim Ou Pedir Para Ele Devolver Se Não Faz Diferença Eu Vou Atrás Dos Seus Fortes Com Certeza Vou Atrás Dos Seus Fortes Um Forte Não What Isso Aqui Eu Deverei Estar Controlando Isso Aqui É Um Forte Isso Outro Forte Isso Aqui Tamb Não Isso Aqui Isso Aqui É Definitivamente Eu Vou Atrás Dos Fortes E Além Dos Fortes Eu Vou Pegar Sei Lá Mais Alguma Coisa Se Estão Pode Declarar Guerra Em Mim Significa Que Provavelmente Eu Deveria Declarar Guerra Nele Mas Ele É Garantido Pela Pérsia Nesse Momento Por Caria O Chacha E Marra Oh God Esse Cara Ele Tá Em Guerra E Eu Tenho Que Declarar Guerra Contra Você Também Oh Fucking Jesus Crap Galera A coisa Não Tá Legal Não Eu Preciso Que Caia Só Mais Estique Tá De Pass Com Cindy Acabou Também Vamos Declarar Guerra Imediatamente Imediatamente Tem Nenhum O que Fazer Preciso Que Caia Eu Preciso Que Essa Guerra Que Aconteça Galera Eu Vou Encerrar Tá Eu Vou Encerrar No Próximo Episódio Nós Vamos Encerrar Mais Algumas Guerras Enfim Ganhar Isso Que De Cindy Provavelmente Finalizar Guerra Com Vigênica Provavelmente Já Se Entregaria O Problema É Que Eu Ainda Não Posso Fazer Isso Mas Eu Pudesse Fazer Isso Aqui Isso Vai Bem É Isso Galera É Isso Tá Eu No Abraço Até O Próximo Episódio Tchau Tchau